Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje eu trago pra vocês mais um modelo de sapatinho muito fácil e muito simples de fazer. Esse modelo é para um bebezinho recém-nascido, mas eu vou explicando durante o vídeo como você pode fazer para outros tamanhos. Eu tô usando aqui a agulha número 2 milímetros e o fio Anne. Na descrição do vídeo eu coloquei as especificações do material usado. Vamos então começar. Para começar, nós vamos fazer um cordão de correntinhas com 17 correntinhas. Se você quiser fazer para outros tamanhos, tamanhos maiores, nesse momento você acrescenta mais duas correntinhas a cada mês, vamos dizer, a cada faixa etária. Por exemplo, esse sapatinho, ele vai dar mais ou menos até um mês. Então, vamos colocar de zero a três meses, você pode acrescentar mais duas correntinhas. De três a seis, mais duas correntinhas, tá bom? O ideal é que você tenha a medida do bebê, mas você vai seguir essa regrinha. Vamos agora, então, contar. Uma, duas, três. Na quarta corrente, nós vamos fazer dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Primeiro e segundo ponto alto. Formamos assim o primeiro aumento. Vamos seguir agora fazendo apenas pontos altos. em cada correntinha da fileira anterior, apenas pontos altos. Vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui na penúltima correntinha. Vamos lá. Nessa última correntinha, aqui, no mesmo espaço, dentro dele, vamos fazer seis pontos altos. Todos no mesmo lugar. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. E vamos fazer até o sexto ponto alto. Você pode ir ajustando aqui o seu nozinho. Agora, nós vamos continuar. Vou vir aqui nesse próximo ponto e já vou prendendo o fio que está solto. Vamos arrematando. E vamos fazer pontos altos em cima de cada ponto da fileira anterior. somente pontos altos. E dessa forma, você já arremata o seu fio. Vamos fazer apenas pontos altos até chegarmos aqui, antes desse primeiro aumento que nós fizemos. Nesse ponto aqui, um ponto antes desse aumento. Vamos lá. Agora, aqui dentro, onde nós fizemos aquele primeiro aumento, vamos fazer no mesmo ponto, no mesmo espaço, vamos fazer três pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro ponto alto. Vamos fechar nessa correntinha, nessa segunda correntinha, com um ponto baixíssimo, finalizando assim a fileira. Vamos, agora, fazer duas correntinhas e nesse mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Formando o primeiro aumento. Vamos, agora, no próximo ponto, fazemos de novo outro aumento com dois pontos altos no mesmo espaço. Mais uma vez, no próximo, faremos dois pontos altos no mesmo espaço. Vamos ficar com três aumentos. Vamos seguir, agora, fazendo apenas ponto alto em cima de ponto alto. Até a gente chegar um ponto antes daqueles seis que fizemos juntos no mesmo espaço. Então, ponto alto em cima de ponto alto até aqui. Vamos, agora, trabalhar um aumento em cada um dos seis pontos altos que fizemos. Então, vamos vir aqui nesse primeiro e fazemos dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. No seguinte, dois pontos altos. Nós vamos fazer dessa forma até que a gente chegue ao sexto ponto. Ficamos, então, nessa curva com 12 pontos altos. Vamos continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto por toda essa fileira. Até a gente chegar um ponto antes daqueles três que fizemos juntos. Vamos trabalhar nesses três pontos altos fazendo um aumento em cada um deles. Esse primeiro, eu faço dois pontos altos. O segundo, dois pontos altos no mesmo espaço. E a mesma coisa no terceiro ponto, faço dois pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma, ficamos, agora, também, com um aumento em cada um daqueles três que fizemos. Vamos fechar nossa fileira com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que fizemos. Vamos, agora, fazer uma correntinha que fizemos um ponto alto em cada um daqueles três que fizemos juntos altos no mesmo espaço. Vamos vir nesse próximo ponto e fazemos um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Vamos trabalhar fazendo pontos baixos por toda essa fileira até onde a gente começou. Agora, nós vamos fechar aqui, nessa correntinha que nós fizemos, vamos fechar a fileira com um ponto baixíssimo. E temos, assim, a sola pronta. Pra essa medida, ela vai ficar em torno de oito a oito e meio centímetros. Depende um pouco do seu ponto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma correntinha. Nessa próxima aqui, nós vamos, ao invés de pegar, fazer o ponto baixo pegando pela frente, nós vamos pegar apenas a laçada de trás. Vamos fazer um ponto baixo. Pego aqui a laçada de trás. Fazemos um ponto baixo. Laçada de trás, um ponto baixo. Você vai pegar sempre essa laçada. E vamos fazer dessa forma até o final dessa fileira. Vamos finalizar essa fileira da mesma forma. Vamos sempre finalizar fazendo um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que faremos. Faremos um ponto baixo. E agora, nesse próximo ponto, eu vou pegar ele normal e vou fazer um ponto baixo. Pegando pela frente normalmente. Não vamos mais pegar a laçada de trás. Vamos fazer aqui no próximo um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo também. Um ponto baixo. E vamos seguir fazendo pontos baixos também por toda essa fileira. Nós vamos repetir mais três fileiras. Vamos ficar ao todo com quatro fileiras de pontos baixos. Fechando sempre com um ponto baixíssimo. Sobe uma correntinha e faz a próxima. Assim que eu tiver com as quatro minhas, eu volto aqui com você. Depois que você fez as quatro fileiras, né? Completas. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai dobrar seu sapatinho dessa forma. Olhando aqui o fundo dele. Colocando reto. E vai contar. Vai dobrar dessa forma. E vai contar. A partir daqui, você vai contar dez pontos baixos. Vai colocar o marcador. Depois que você colocou o marcador, aí você vai contar vinte pontos baixos. E vai colocar o outro marcador. Então, vou ficar dez pra cá e dez pra cá. Agora, nós vamos começar fazendo essa fileira. Fazendo uma correntinha. Vamos vir aqui nesse ponto. Fazemos um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vamos trabalhar pontos baixos até chegar aqui um pontinho antes do marcador. E eu já volto com você. Chegando aqui onde tá o marcador, você pode tirar. E vamos fazer diminuições. Vou trabalhar com diminuições de pontos baixos. Vamos vir nesse próximo ponto. Puxo uma laçada. Venho no próximo ponto. Puxo outra laçada. Fiquei com três na agulha. Puxo uma laçada por dentro dos três pontos. E finalizei. Fizemos assim a primeira diminuição. Vamos vir aqui no próximo. Puxamos a laçada. No próximo, puxamos a laçada. Puxo uma laçada e passo por dentro dos três. Fiz a segunda diminuição. Vamos fazer dessa forma até o próximo marcador. Vamos ficar ao todo dez diminuições. Depois que você fez dez diminuições. Ficamos aqui com dez. Você vai continuar fazendo pontos baixos. Pontos baixos até chegar onde a gente começou. Venho aqui no próximo, ó. Essa é a minha última diminuição. Vamos vir aqui no próximo. Fazemos um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vamos dessa forma até aqui. Chegando aqui, você já fecha com um ponto baixíssimo. Nessa próxima fileira, vamos fazer da mesma forma. Começamos fazendo uma correntinha. No mesmo pontinho aqui do lado, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou trabalhar pontos baixos até chegar aqui um ponto antes da primeira diminuição que fizemos. Vamos lá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar fazendo cinco diminuições. Então, vamos agora vir aqui nesse próximo ponto. Puxo a laçada. Próximo ponto. Puxo a laçada. Passo a laçada pelos três. Fiz a primeira. Próximo. Mesma coisa. Puxo a laçada. E puxo a laçada. Passo a laçada dentro dos três. Fiz a segunda diminuição. Vamos fazer, ao todo, cinco diminuições. Agora, é só continuar fazendo um ponto baixo em cada ponto da fileira anterior, até onde a gente começou. Não vamos mais fazer diminuições. Só são duas fileiras de diminuição. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer apenas uma fileira apenas com pontos baixos. Faz uma correntinha. No mesmo ponto, puxo a laçada. Faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo. E próximo ponto baixo. Toda essa fileira apenas com pontos baixos. Vai passar aqui pelas diminuições normalmente. Fazendo pontos baixos até chegar aqui onde a gente começou. Vamos fazer uma fileira pra que você possa passar o cordãozinho ou uma fita. Vamos fazer duas correntinhas. Vou pular esse próximo ponto. No seguinte, faremos um ponto baixo. Faço uma correntinha. Pulo esse. No próximo, um ponto baixo. Uma correntinha. Uma correntinha. Pulo esse ponto. No próximo, um ponto baixo. E uma correntinha. Então, formamos assim esses pontinhos meio abertos pra que você possa usar o passar o cordãozinho. Você vai fazer isso por toda essa fileira. Então, você vai fazer isso por toda essa fileira. Quando chegar aqui, eu volto com você. Fileira pronta. Mais um detalhe. Agora, essa última fileira com o fiozinho azul, vou fazer uma correntinha. E vamos passar, ó, dentro desse primeiro espaço, eu faço um ponto baixo. Fazer só um detalhe pra finalizar. E aqui, depois do pontinho, fazemos um ponto baixo também. Antes do ponto, faço um ponto baixo. E depois do ponto, também. Vou fazer dessa forma por toda essa fileira. Depois disso, é só mais um detalhe. Depois disso, você pode cortar seu fio, arrematar. E vamos, então, usar o fio branco para finalizar essa parte aqui. Vamos prender nessas laçadinhas que fizemos o fio branco. Vamos fazer aqui uma correntinha. É bem simples. Venho aqui nessa laçadinha, na próxima, faço um ponto baixo. Só isso. Só isso. Venho na próxima aqui, laçada, eu faço um ponto baixo. De novo, um ponto baixo. E um ponto baixo. Sempre pegando a laçada que deixamos, que fizemos aquela hora. Essa laçada aqui, tá? Então, você vai fazer isso. Vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Cortar seu fio. E depois, você vai enfeitar da melhor forma. Se você quiser fazer como eu fiz, um cordãozinho. É só fazer um cordão de correntinhas e passar aqui por dentro. E vai tá pronto o seu sapatinho. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado de mais uma videoaula aqui do canal. Deixe um grande beijo e até a próxima.